Música Responder qualquer questionamento dos senhores, eu gostaria de ter a oportunidade de falar três minutinhos, só se vocês entenderam mais ou menos a minha posição. Veja bem, alguns que já me conhecem de longa data aqui, não só pessoalmente, mas também no meu trabalho, sabem que eu sou uma pessoa estritamente voltada à manutenção do Estado de Direito e da democracia nesse país. Tenho, assim, um espírito de liberdade muito grande, e o meu interesse sempre é fazer aquilo que eu jurei fazer durante a minha faculdade e aquilo que eu jurei quando eu tomei posse, não só como juiz de direito, como os embargadores do Tribunal de Justiça, que é procurar manter a paz social. Iniciou-se essa investigação do Gaico há uns anos, há uns meses atrás, e acabou chegando à minha mão há pouquíssimo tempo, na verdade. Houve um pedido de busca e apreensão relacionado à casa do prefeito, e por isso esse processo foi deslocado para o Tribunal de Justiça, em razão de uma prerrogativa de função que tem o prefeito municipal, seja ele quem for. Assim como o governador do Estado tem a sua prerrogativa, assim como o juiz tem a sua prerrogativa, assim como o desembargador tem a sua prerrogativa, o prefeito municipal também para ficar isento de alguns ataques e facilitar as situações, desde a Constituição de 1988, os prefeitos têm essa prerrogativa de serem qualquer coisa, investigação contra eles ou não, mas que envolva de qualquer forma essas pessoas que sejam feitas através do Tribunal de Justiça. E isso acabou caindo à minha mão. Muito bem. Houve um pedido de busca e apreensão, na verdade, de documentos na casa do prefeito, o que em nenhum momento significa que ele seja investigado. Pode ser que seja, mas eu não sei. Porque como é que funciona a coisa? Lá no Gareco existe um inquérito. Vamos colocar esse nome inquérito, para vocês entenderem. Existe lá um procedimento do Gareco que é igual a um inquérito policial, feito pelo Ministério Público, polícia e tal, que é formado o Gareco. E para cá, para o Tribunal, vem simplesmente um pedido, um pedido cautelar para aquele fim específico. E esse pedido eles instruem com parte desse inquérito, com parte do que tem lá, para dizer, olha, precisamos disso para isso. Aqui tem alguns documentos que nos levam a crer que pode ser que tal documento esteja na casa do prefeito. Então, instruem com um pedacinho disso e vem para cá. Esse é o contato que eu tive com as coisas. No feriado passado, de Páscoa, enquanto o dia estava fora de Campo Grande, o Gareco expediu uma nota dizendo que ele só foi à casa do prefeito e fez a prisão do Romano lá em São Paulo, porque eu teria expedido esse mandato. Logicamente que eu só expedia esse mandato porque foi pedido pelo Gareco. O judiciário não age por conta própria nem investiga ninguém. O judiciário auxilia, na verdade, quando há um pedido, nessa investigação, na verdade, porque é assim que determina as nossas leis no Brasil. ninguém pode violar sigilos, violar domicílios, isso é uma ordem judicial. E essa ordem judicial foi pedida, eu autorizei, porque numa investigação também, mesmo sendo uma pessoa liberal, nós temos que deixar fazer a investigação. Porque também proibir a investigação, nós estaríamos proibindo que as coisas sejam esclarecidas. Muito bem. Foi cumprido o mandato, isso não foi escondido, tanto é que o Gareco teve lá e no mesmo dia, vários dos senhores, vários órgãos de imprensa, inclusive fotografaram a entrada do Gareco na casa do prefeito, a saída do Gareco na casa do prefeito, e dali uns dias o próprio prefeito declarou que realmente tinha tido essa operação na casa dele. Meu mandado, meu mandado de busca e apreensão, constou exatamente por escrito, assinado por mim, qual era o tipo de operação, o que era para ser feito. Então não houve sigilo nenhum com relação ao prefeito, com relação a qualquer pessoa. estava escrito lá, para isso, 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 buscaram a prender documentos e razão, vão dar uma denúncia assim, 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 assim. Tudo esclarecido. Então não houve sigilo nisso. O prefeito recebeu cópia disso aí, os advogados dele também, e ficou para essa cópia. Dali uns dias o advogado do prefeito, contratado por ele, e pediu, entrou aqui com um pedido, para que fosse liberado qual a origem disso. E eu liberei. A origem então desse pedido foi liberada, eles têm essa origem. Então também não há sigilo quanto a isso. Eles sabem já há bastante tempo qual que é a razão. Muito bem. A prisão do Ronan, que vem fora daqui, foi exatamente porque o Ministério do Flores, o cidadão estaria envolvido aí nesses casos, e estaria se eximindo, do Ministério Público, nós tentamos achá-lo na casa da mãe, na casa do irmão, na casa dele, e não achamos que ele está sumido. Está lá para São Paulo, Santos, coisa assim. Então foi expedido, mandado em prisão por cinco dias, se de fato ele foi preso lá em São Paulo, foi ouvido no quinto dia exatamente, ele foi solto. Os documentos que foram apreendidos na casa do prefeito não vieram para cá ainda, certo? Isso aí agora lá o Ministério Público vai examinar e tal, e deve mandar esse procedimento aqui, para esse processo que está comigo aqui. Ou não também. Se eu entender que eu não tenho nada com isso, que eu não preciso ver isso, eu posso se devolver. Na verdade, ele faz simplesmente um controle. Por que esse controle? Porque a função do judiciário, a função de um juiz, é exatamente controlar os atos do Ministério Público, controlar os atos da polícia, para que eles não invadam a liberdade do cidadão. Chegamos a isso então. Houve essa declaração, essa busca de apreensão, a mãe do meu, que realmente foi verdade. E eu não sei porquê, domingo agora, de ontem para cá, começou uma série de órgãos de imprensa, inclusive, alguns senhores aí, me procuraram, perguntando coisas assim, será que, olha, o prefeito vai ser três da manhã, não é verdade? Ficou estranho, como eu tenho um relacionamento aí com os senhores. Eu falei, olha, e a cidade começou a ficar convulsionada, um negócio meio estranho. E como eu disse para os senhores inicialmente, a função do judiciário é manter a paz social. A maior nossa função é investigar, nem botar fogo nas coisas. Realmente, a tranquilidade, essa é a função do judiciário. E impedir que a polícia ou o Ministério Público invada a privacidade das pessoas, e cause o problema dessas pessoas. Por causa disso, eu resolvi então esclarecer minimamente, dentro daquilo possível, que já foi esclarecido para as pessoas, de que, para mim aqui, o que veio foi uma notícia, de que um cidadão teria emprestado dinheiro para outras pessoas, e que não teria recebido todo o retorno desse dinheiro, na verdade, e resolveu denunciar que teria feito esse empréstimo, e mais duas outras pessoas também teriam feito empréstimo, e que esse empréstimo seria para a compra de vereador. Veja bem, esse de vereador não estava plural, e também não estava singular, percebeu isso, eles estavam no sentido genérico, não sei se são dois, se é um, várias pessoas que me ligaram que explicavam bem isso, mas quem fez essa denúncia? Uma das pessoas que fez o empréstimo, um dos agiotas, vamos colocar assim, que fez esse empréstimo, que foi o que instruiu, na verdade, esse pedido de busca e apreensão, e uma das pessoas que teria envolvido nesse empréstimo seria esse Romain. Essa é a explicação genérica que eu tenho a dar para os senhores, que não houve quebra de sigilo, nenhum dos sigilos já está quebrado lá atrás, entreguei para o advogado, tudo isso, no mandato consta exatamente isso que eu falei para os senhores, no mandato que foi na casa do prefeito consta, inteirinho isso, mandado específico para procurar documentos, que se relacionassem ao empréstimo de dinheiro, para a pobre dele, e a ver a dor, ponto final. É isso que eu estou mandado, não tem nada a esconder, nunca teve nada a esconder. A diferença que existe entre quebra de sigilo e publicidade são coisas totalmente diferentes. Eu resolvi dar publicidade ontem para acalmar a população. As pessoas fizeram um bom serviço até de fazer isso, porque senão fica aquela convulsão, o concreto tem que continuar trabalhando, ficamos um ano aí com a família do antigo prefeito, agora começa com o outro prefeito. E nós temos que continuar trabalhando, vencendo esses obstáculos. E essa é a função da justiça, é manter essa pasta social. E essa é a minha função, e eu estou procurando a exercer da melhor forma possível. O fato de eu dar publicidade, eu quero exatamente acalmar essa situação toda, que teria uma prisão ontem, uma coisa parecida. E se tiver, não está comigo. O processo está lá no Gaico, aqui tem um processo cautelar, simplesmente, para pedido, que já encerrou, não houve mais pedido lá para cá. O processo está parado aqui. Eu despachei hoje, o processo determinante do Gaico, simplesmente informe o número do processo que eles têm lá, porque esse processo só serve para instruir aquilo lá, e as investigações que já foram feitas, que me mandam, então, para ver o meu controle. Olha, o que vocês fizeram aí? Quero ver o que vocês fizeram. Se estiver tudo em ordem, façam o que vocês têm que fazer, a função de vocês. A nossa função é impedir que haja uma invasão à vida alheia. Não há sigilo, gente, que eu quero que vocês também saibam disso, que não há sigilo quando há quebra de direitos fundamentais. Toda vez que alguém é preso, ele tem o direito de saber por que ele está sendo preso. Toda vez que a sua casa, a casa de qualquer um de nós que for invadida, com busca, apreensão, coisa por assim, nós temos o direito de saber por que nós estamos sendo, por que aquela invasão está sendo feita. Então, o sigilo, ele vai até o momento que não haja quebra dos direitos fundamentais do cidadão. E prisão é quebra do direito fundamental, aconteceu lá com o Ronan, e a entrada na casa do prefeito, também uma quebra do direito, que é o domicílio dele. Hoje, uma violação do domicílio com maior judicial, e ele tem direito a saber por que essa violação está sendo feita. Então, nesse aspecto, não pode haver sigilo, porque senão seria um absurdo de entrar na casa de qualquer um dos senhores aqui, ó, estou entrando, mas não vou contar por quê. Então, a confusão que está sendo feita, às vezes, aí, é isso. Eu fiz, ó, tinha que ser feito da forma como tinha que ser feito, dentro da legalidade, e farei quantas vezes precisar, gostando ou não gostando. Não sei quem está sendo investigado, não sei quem é o alvo específico do gaeto, não sei mesmo, esse processo está lá com eles, a investigação é deles, eu simplesmente sou um instrumento aqui para atender quando necessário, de busca apreensão, se continuar contra o prefeito, se ficar bem cabuço aí, o processo é que vai cuidar o juiz lá da primeira instância. É que houve esse pedido específico dentro da casa do prefeito, e eu tive que fazer. Então, é isso. Estou à disposição a perguntas, mas eu não tenho muito mais a dizer, porque o resto está realmente sob sigilo. E muita coisa que eu sei, eu sei igual aos senhores, de boato também, muita coisa, porque eu só tenho pouca coisa aqui. Suas ordens. Não, o que eu pedi o coletivo hoje foi a própria Secretaria de Comunicação pelo Tribunal, você pode vender todo mundo, porque eu estava navegando e atendendo o telefone, uma de monte de gente, eu não me nega a atender ninguém. Hoje, cedo, me ligaram e não atendi, porque eu estava no alvo. Durante a alvo, eu vou ficar conversando no telefone, mas algumas pessoas, inclusive, eu atendi. Ontem o Celso me ligou, eu atendi, o Sumardo, o TV Moreno, eu atendi, o Paulinho Afússia que ligou, eu atendi, todo mundo que ligou, eu atendi. Eu falei a mesma coisa, não tem nada a esconder. Essa coletiva que eu sugeriu foi a nossa Secretaria de Comunicação. Para simplificar o processo, eu não ficar. O senhor não tem conhecimento de quem seja esse vereador, porque os vereadores ficaram inconformados, Zeca do PT, Luiz fizeram manifestações, dizendo, hoje, o senhor disse que é um vereador, o senhor diga o nome. Eu não disse nada, eu disse que consta lá que o denunciante teria participado. É o que consta lá, o denunciante falava, eu prestava o dinheiro para a conta de vereador. Veja bem, sentido gênero, não é o vereador. Então, o denunciante dessa ação é o Lóis de Horta que emprestou o dinheiro. só isso. O meu conhecimento, o meu conhecimento. O depagador de investigação, ela partiu, então, e foi impedido no Tribunal de Justiça. Alguém procurou o Gaê, faz tempo, isso é em outubro, final de outubro, nós não vemos. Alguém procurou o Gaê, foi para esse cidadão aí, colocou o Gaê que falou, olha, assim, 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 contou essa história. E aí, com base nisso, abriu-se o processo investigatório. Entendeu? O Tribunal de Justiça não investiga ninguém, nem tem poderes para isso. Nem devemos fazer isso. Pelo contrário, nós temos que defender, proteger. Essa nota que o Gaê permitiu nesse último domingo, que ele havia dito que foi impedido no Tribunal de Justiça a prisão de Bonan, como é que foi? Não, disse que foi o mandado do Tribunal de Justiça, mas ficou uma nota meio dúbia, realmente, uma coisa assim. Mas só foi expedido porque o Gaê pediu. Mas a nota, eu acho que era para esclarecer que apreendeu documentos, porque o governo que ele estava negando que tinha sido documento, estava dizendo que tinha sido intimado. Isso. O Gaê publicou a nota para dizer, não, é isso mesmo. Pois não. É assim, conforme as provas vão sendo constatadas, estabelecidas, materializadas, elas podem ser divulgadas, entendeu? Só que para mim aqui não veio prova nenhuma. No meu procedimento, apreensão de documentos na casa do Gaê. Ele me mandou uma lista, um papel, escritou a mão, dizendo, aprendemos papéis, CDs e um pendrive. Bom, o conteúdo não veio ainda. Na hora que vier o conteúdo, se o conteúdo estiver estabilizado, não precisa mais nada, não pode quebrar esse sigilo, porque as pessoas têm direito de saber também, pelo menos as partes têm direito de saber o que foi encontrado, o que está sendo acusado. E para a resposta, o que está exigindo? A exigir está exigindo, porque não foi ainda degravado nada, não foi degravado esse pendrive, esse CD, nem escrito o que tem, o conteúdo desses papéis. Mas quando o senhor divulga a ação da investigação, isso não seria até... Não, não pode ser nenhuma, porque está escrito isso no mandado. Entendeu? Mas a pessoa que é intimada, ela pode responder? Foi intimada por quê? Ele pode dizer isso ou isso não quer proceder? Não. É o direito dele, inclusive o direito de defesa e espernear, se ele quiser saber, é verdade? Porque as pessoas que saíram do gaeco das oitígonas, nós estávamos na porta e ao perguntar para eles, o que é que o senhor foi chamado, para quê? Eles diziam que foram instruídos a dizer que nenhuma informação. Foram instruídos foram instruídos e foram obedientes, mas é a questão de cada um. Não tem conflito de instituição, então, PJ? Não, pelo contrário. O senhor tem divulgado? Não, conflito nenhum. Pelo contrário. A função do Ministério Público é investigar. E a minha função é proteger a população para que essa investigação não vá além do necessário. Desempergador, mas a maneira com que o gaeco chega, por exemplo, na Câmara Municipal, na minha opinião, ele pode simplesmente chamar o presidente e intimar os vereadores. Seria necessário entrar todo mundo armado para o declarador e demais? O senhor tem que proteger. Cada um, quando faz, se houver uma denúncia que está havendo o extrapolamento, acho que a justiça toma as previdências. Acredito pelo eu. Desempergador, por conta do foro privilegiado foi impedido alguma solicitação de grão no telefone do prefeito? Não, senhor. Isso não teve? Pelo menos para mim, não. Só? Para mim, não. Não teve mesmo. Se tivesse, talvez eu falasse para a senhora que não sabia, mas não teve. Tem de prisão. Não, não é de prisão também. Então, eu resolvi falar exatamente com essa história de domingo à noite, a gente começava a telefonar, eu falava, amanhã, amanhã, cedo, vai ter prisão, não sei o que, tem até amigos mesmo, não sei o jornalista, nada, mas não tem nada disso, pelo menos daqui não tem, teria que passar por mim. Se amanhã tiver coisa parecida, eu duvido que tenha, mas, porque encerrou a investigação por aqui, já faz o quê? Uns dez dias que houve essa busca e apreensão, já tem, né? Já passa. E o Gaico não pediu mais nada aqui, entendeu? Então, acho que não tem mais nada com relação a isso. o Gaico não pediu sigilo, quem pediu sigilo, quem plantou sigilo foi eles mesmos, não é verdade? Eles não podem. Agora, se eles abriam, o problema deles, o sigilo é para garantir a investigação, na verdade, o sigilo maior é para garantir a investigação para que a pessoa não fuja daquelas provas, que não é o meu caso, o caso eu coloquei no mandado, a prova é para isso, e já foi cumprido. E o outro que foi preso, já foi preso e saiu também, porque não tem mais nada, né? E quem hoje tem uma ação assim, que eu não poderia quebrar o sigilo, como que eu não posso? Eu sou o juiz. É eu que posso. Quem hoje teria prerrogativa, doutor, para pedir essa quebra de sigilo? Quem hoje teria prerrogativa, para pedir essa quebra de sigilo, para acalmar a população? O senhor teria? Não, se eu fizer quebrar, eu quero, lógico, é o juiz que pode fazer isso, né? Essa é certa, eu não posso fazer isso, eu que posso. Mas o senhor gostaria de fazer esse pedido, tem pretensão de fazer? Não, não tem por que eu fazer, né? Acho que não tem motivo nenhum. Eu não sei o que tem lá no Gaia, de verdade, não sei mesmo, não sei até onde que eles estão indo. Eu não quero atrapalhar a investigação de ninguém. O que eu falei, aliás, vários dos jornais que me ligaram, só reproduziam o que eles já sabiam, eu só confirmei. O José tem uma notícia assim, agora está confirmada, confirmaram o que eles já sabiam. Isso já tinha vazado essa. Doutor, duas questões. Então, o cidadão, que bem danado o senhor está fazendo agora, com esse gesto, o senhor não tem dito isso aí. Pelo que eu entendi, quando o vereador, ele é notificado, mesmo colocando lá uma vírgula, como testemunha, ele sabe por que é que ele está indo como testemunha? Ele sabe, ele poderia dizer assim, ah, foi pela testemunha, porque o Tribunal de Justiça quebrou, determinou a apreensão dos documentos, ou ele vai lá sem saber nada? Então, o que o Gaia tem a intimão, eu não sei, e eu não vi nenhum mandato do Gaia. Não vi. O meu mandato na casa do prefeito, ele sabia. Está escrito tudo. Para aprender documentos relacionados a empréstimos de dinheiro para a compra de vereador. Ponto. Está escrito isso lá. Certo? Com essas palavras. Não tinha nome de pessoa, o nome da pessoa que vendeu o imperdante lá do Gaia? Tem nomes, eu não sei o nome, na verdade. Na verdade, não sei mesmo. Não, assim, mas o vereador não sabe quando ele está sendo notificado. Sabe, recebe. Agora, não sei como é a notificação do Gaia, o que vai escrito nela, sabe? Uma outra questão, doutor, é mais uma curiosidade jurídica. O prefeito da cidade, primeiro mentiu a sociedade dizendo que ele foi só notificado. A realidade era para aprender como o senhor disse agora. Ele, como prefeito da cidade, ele tem como, ele decidiu a queda do sentido? Porque se ele está sendo investigado, o senhor disse que é um direito de saber o que se tornou no mercado. Mas o prefeito do Campo Preto, por exemplo, ele poderia explicar à sociedade por que ele está... Claro que pode. Agora, tem dúvida, tem dúvida. Os vereadores também, foram intimados? Todas as partes? Podem pedir a quebra? Não é pedir a quebra, eles podem quebrar, o senhor diz, não é pedir a quebra, pode contar, não tem porquê, não pode. Mas todos eles sabem, então, por que eles foram chamados para a determinação? Não sei, não sei. Talvez eles deduzam pelas perguntas que são feitas, né? Pode ser sábio, só o senhor está aqui para o estímulo, falar isso, assim, o judiciário faz isso, é assim que nós funcionamos. Quando alguém me prestasse, quem já prestou depoimento na justiça, o senhor está aqui, porque o plano de tal está sendo denunciado disso, disso, vai precisar de depoimento no testemunho, se é obrigado a dizer a verdade, é assim que o judiciário age. Agora, na investigação do da ECO, eu não sei, nunca fui promotor, nunca investiguei nada, não sei. Mas o senhor falou, um pouco antes, que o advogado do prefeito havia solicitado um esclarecimento da origem, sim, e foi entregou os papéis para ele. Então, ele sabe, ele foi de todo o processo. Todo não, sabe aquilo que tem aqui, que deu origem ao pedido de busca apreensão. O senhor pode ser mais específico em relação? Posso. Alguém que não lembra o nome, um agiota, que denunciou, que emprestou dinheiro, e não recebeu toda a quantia, esse dinheiro iria ser usado para comprar o advogador. Pronto. Certo? Com base nisso, foi pedido o mandado de busca apreensão aqui. E essa documentação foi entregue para o advogado do prefeito. O agiota passou? O agiota é crime? Tem processo? É crime. É crime. O agiota é crime. Claro. Mas ele está preso? Não, não. Não estou no processo ainda. Deve ser ele o investigado, possivelmente. O deputador, mas ao dizer que ele está acusando, cobrando isso daí, ele está se dizendo que ele é um agiota. Sim. Sim, mas é assim. Ah, mas ninguém pode ser preso sem condenação, ou transigulado. A função judicial é exatamente essa. Não só porque falou que o agiota vai preso, ele está roubado. Ele está fazendo até em termos, talvez se ele for condenado amanhã, talvez até receba um benefíciozinho por ter, né? Eu confesso, por ajudar a justiça, é, exatamente. Mas não é que está nos valores, doutor? Hum? Não é que está nos valores? Ah, eu acho que tem valores, é que eu realmente não... Acho que está bom, né? O senhor despachou hoje, então, o processo de volta ao daí? Como é que é isso? Não, hoje eu fiz um despacho só para o garoto dizer qual procedimento que tem lá, o número de procedimento, tal, 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 e esclarecer se eles precisam de mais alguma coisa, senão eu vou devolver isso aí. Mas ainda não devolveu? Não, o rapaz do garoto lá, o promotor entrou de férias, licença, sei lá o quê. Vou deixar outra coisa bem clara. Eu conheci esse promotor no ano passado, que ele foi fazendo uma visita aqui a todos os embajadores criminais, né? E depois conversei com ele agora no ano passado por telefone, porque o advogado do Lerth esteve aqui dizendo que ele foi intimado, né? Como ele tem um prerrogativo de marcar dia, hora e local para ser ouvido, como testemunha, viu? Até onde eu sei. E ele falou que ia se apresentar aqui. Eu falei, acho que não é comigo, é lá, é por outro, né? Quando for processo, se isso aí virar processo, aí será aqui comigo, né? Mas não virou nada ainda, porque nós temos que ir lá. Então eu liguei, só para esclarecer com esse promotor, Alex, né? Claro, eu acho que ele tem que se apresentar por aí. Então ele mesmo falou, não, vou ligar para o prefeito, marcar com ele. Você falou, exemplo, do prefeito, do F. investigar, mas quem é o investigado? Eu não sei, então. Não apareceu no número do investigado? Eu não sei quem são os investigados, na verdade. Porque eu acho que a intenção do Gaeko, não sei o que ele tem na cabeça, a reserva mental dele, né? É ouvir todo mundo e pôs, pegar alguém, né? Sei lá. Não tem especificamente investigando fulano e tal, né? Porque é inquérito ainda, né? O inquérito é uma investigação de fatos. No processo, a investigação de pessoas. Depois que há a denúncia, aí especifica, estou investigando fulano, 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 fulano. Enquanto a inquérito, investiga-se fatos, né? E não pessoas. O AJ não emprestou dinheiro para alguma pessoa? Não disse para quem para AJ não emprestou? Então, seria esse Ronan e mais duas pessoas lá. Entendeu? Envolveram o nome lá do prefeito, se esse é verdadeiro ou falso, estão envolveram lá. Eu amo a suspeita, então, do Gaeko, que esse documento poderia estar na casa dele. Mas o Ronan, o Ronan teria pedido dinheiro, com o AJ, se eu não lembro o nome, quem é o nome dele? Não lembro o nome. Acho que foi preso até aí. Foi? Não, o outro lá. Foi para o porte de arma lá. Acho que é isso aí. Não tenho certeza. Agora quer mais de um também. Não sei se foi esse que foi preso. O Ronan mais dois pedidos de dinheiro para esse AJ, para comprar um vereador. Não, não é. Essa história de um vereador, olha gente, eu vou explicar mais uma vez para os senhores. É o que está escrito lá. Eu não estou defendendo nem acusando nada. para você comprar vereador. Pessoal, eu vou comprar porco. Então, eu não vou comprar um porco. Pode ser um caminhão de porco, pode ser um porco, na verdade. Ele não é artigo definido, nem singular, nem plural. É indeterminado. Passa de um milhão, o advogador? Não, não sei, não sei. Mas tem o valor. A investigação está lá, de verdade, gente. Se eu soubesse, separaria. Não tem o valor. Não tem o valor. Não tem alguma coisa assim, mas não tem o valor específico, não. Está bom? Alguma coisa seria em torno de tudo. Não sei. Pessoal, faz clarecimento. Está bom? O que eu sei é exatamente isso, o que eu posso dizer, que o resto, o que eu sei, é de ouvir também, e é sigiloso realmente. Da minha parte, eu fiz essa declaração para acalmar a sociedade, não sei se o prefeito é culpado, inocente, se esse acerto é errado, mas para que as coisas continuem. Normalmente, a investigação continua lá do jeito que quiser, para acabar essa confusão toda de que vai amanhecer o dia, todo mundo preso. E também não fiz a acusação para ninguém. Fiquei sabendo agora que a Câmara reuniu, que eu queria falar quem é. Eu não sei quem é. Não sei de nada. Não posso saber também, na verdade. Tá bom? Estou às ordens dos senhores aí, mas eu acho que encerra aqui essa parte, né? Se tiver fato novo, tá? Obrigado.